Isso é 22 Music, pá 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 caralho! O detalhe com o desenho, bala, giz, giz, giz de patrocina Molhadinha essa puta rebola, hoje vai ter quebra, quebra Monta no palco a sereca, ela monta no palco a sereca Vai na piroga essa filha da puta, grita bem alto, grita bem alto Ai, monta no palco a sereca, ela monta no palco a sereca Vai na piroga essa filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa saliente No baile do inferninho, ela taca a sereca pra gente No baile do inferninho, que ela taca a sereca pra gente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela taca, 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 taca a serequinha Delicadamente, abre as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela taca a serequinha Delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente, vai! Taca a serequinha, delicadamente, abre as pernas na piroca Delicadamente, delicadamente, delicadamente Ela joga a serequinha na piroca, não pode falar Viagem a vez, ela só vai, vai, vai! Machucá-la, xereca, quicando na pica, quicando sem dó Vai lá, se eu pegar soltinha, ela viaça, fala, hoje eu boto nela Só cavucá-la, cavucá-la, só cavucá-la, só cavucá-la, puta que pariu Só cavucá-la, cavucá-la, só cavucá-la, só cavucá-la, só cavucá-la, ela taca a tela Eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua virilha Do detalhe com desenho, bala, giz, giz, giz de matrocina Mulher de essa puta rebola, hoje vai ter quebra, quebra Monta no palco a sereca, ela monta no palco a sereca Vai na piroca, sua filha da puta, grita bem alto, grita bem alto Ai, monta no palco a sereca, ela monta no palco a sereca Vai na piroca, sua filha da puta, grita bem alto, quem é que se pega? Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer, ela faz coisa saliente No baile do inferninho, ela taca a sereca pra gente No baile do inferninho, que ela taca a sereca pra gente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela taca a chaca, 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 chaca a serequinha Delicadamente, abra as pernas e fecha a perna Delicadamente, ela taca a serequinha Delicadamente, abra as pernas na piroca Delicadamente, vai, taca a serequinha Delicadamente, abra as pernas na piroca Delicadamente, delicadamente Médico 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 Médico